Estamos de volta a 11 horas 13 minutos, agora vamos para as 11 e 14. Eu estou aqui com Luzinete Siqueira, tudo bem Luzinete? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez, obrigado pela sua presença. Bom, essa semana ficou todo mundo desesperado, porque entendeu-se que não se teria mais nenhum atendimento no município, fora os atendimentos de Covid. E não é bem assim, né? Não, não. A gente trabalha verificando qual é a necessidade do usuário. É lógico que será uma necessidade que temos que verificar com toda atenção, porque a urgência e a emergência é prioridade, mas dentro dos eletivos a gente tem casos que não podemos parar. Quando a gente fala em eletivo, nós estamos falando de quê? O que é o eletivo? O atendimento eletivo é o quê? São, e se tratando de cirurgia, a gente pode estar citando, por exemplo, a esterectomia, uma vesícula, uma hérnia. São procedimentos eletivos que estão na fila que pode aguardar. Se alguém disser, tem um momento que a vesícula passa a ser urgência, sim. Nesse caso, ele procura o pronto-socorro. Nós temos alguns casos de esterectomia que a mulher passa a ter hemorragia. Sim, passa a ser uma urgência, aí ela vai ser atendida. Mas, a partir da hora que ela está controlada e foi pedido a cirurgia via eletivo, ela está no aguardo. Então, são procedimentos que, inclusive, o Conselho de Medicina, a gente tem as prioridades, ampara isso. A gente pode, sim, suspender esses atendimentos, tá? Para a necessidade maior da população, para os casos mais graves. São cirurgias que podem esperar. Que podem aguardar, sim. Como os procedimentos ambulatoriais. A consulta, ela pode esperar. Tá? O que a gente tem alguns procedimentos que a gente não para. E os eletivos vão parar, então? Esses já pararam, na verdade? Já pararam, não na totalidade. Dentro do eletivo, mesmo sendo eletivo, eu tenho como exemplo a cirurgia cardíaca. Se chega lá uma solicitação de uma cirurgia cardíaca ou neurológica, a gente avalia o caso e autoriza. Tá? E se conversa com o hospital. Sem contar os atendimentos de urgência, que não está incluído na eletivo, que muitos casos passam, sim, a ser uma urgência. O caso de um paciente que está aguardando uma angioplastia via eletivo, e ele piora, ele procura uma unidade de pronto atendimento, e sim, ele é regulado pelo setor de urgência e emergência. Qual foi a confusão? Porque, inclusive, essa semana o CRM saiu em defesa da manutenção dos serviços. A Unimed, se não me engano, também se pronunciou. Houve uma movimentação do setor dizendo que não, nós vamos continuar fazendo as cirurgias. Ah, tá. O decreto do prefeito, ele é para o serviço público. Eles são para as nossas unidades. E os serviços Unimed, os serviços particulares, a iniciativa privada, eles tiveram essa preocupação, tá? Mas a publicação do decreto é para os nossos serviços. Só para os serviços municipais. Serviço público. Serviços municipais. Mas havia um decreto sendo elaborado para incluir também a rede privada. Mas esse decreto não vigorou. Não saiu. Não saiu. Foi vazado, né? A gente soube que esse decreto foi vazado antes da publicação, então ele não tem validade. Se a pessoa procurar um posto de saúde hoje para agendar um dentista, por exemplo, ela terá atendimento? Terá esse agendamento? Olha, os serviços odontológicos, eles trabalham também com a urgência. Eles têm um atendimento de urgência, tá? Então os serviços eletivos de odontologia eu não posso falar porque já é outra diretoria. Porém, eu sei porque eu tenho uma filha dentista. E os serviços que são feitos, ela não parou de trabalhar na época, do outro decreto, é o serviço de urgência na área odontológica, ele é atendido sim. Bom, esse decreto que restringe os atendimentos, se podemos dizer assim, ele termina quando? Termina agora dia 21. Dia 21? É. O governo, eu vi falar aí, vocês falaram mesmo. Já prorrogou. Prorrogou. O prefeito deve se manifestar hoje ou amanhã, né? Deve prorrogar também. Deve prorrogar, pelo quantitativo, pela questão do avanço da pandemia, eu acho que é mais natural do que prorrogue. Agora, o que você pode dizer para tranquilizar a população? Quem está em casa, está assistindo o programa, está preocupado, tinha cirurgia marcada, a cirurgia acabou sendo desmarcada. O que você pode dizer para essas pessoas? Olha, eu antes de vir para cá, eu tive a preocupação de falar com dois hospitais. A demanda de procura de cirurgias que já estavam autorizadas, porque já estavam autorizadas pela central de regulação, esses pacientes, os pacientes, eles estão faltando. Falei com dois hospitais, o próprio paciente, ele está deixando de comparecer, tá? Aos hospitais. Medo da Covid. Com medo da Covid. Houve essa diminuição, tá? E o que aconteceu? Observando também em relatório, a gente observou que o atendimento de urgência, ele aumentou. Porque o paciente fica mais nervoso, ansioso, e principalmente na área de cardiologia, aí ele procura um pronto atendimento. Mas o eletivo, o paciente que está aguardando, se ele piorar, procura uma unidade de saúde, uma policlínica. As policlínicas estão atendendo. Estão atendendo, né? Tem algumas que são exclusivas para a Covid, porém as outras não. Agora, como que a Covid, o que ela mudou na estrutura de vocês, no dia a dia? O que a Covid trouxe aí para a central de regulação? Olha, enquanto central, a gente não deixou, não diminuiu o quantitativo de serviço. Por quê? A gente trabalha com outros procedimentos, como a área oncológica. Então, o serviço de oncologia, ele só cresceu. Principalmente aqui, eu acho, em Mato Grosso. A gente não parou químio, rádio, tá? Os serviços de oncologia, as cirurgias oncológicas não pararam. Então, assim, não se parou. O que diminuiu foi procedimentos que pode aguardar. Outra coisa que não parou, a terapia renal. A gente não deixa de atender uma hemodiálise, tá? Então, assim, os atendimentos de cardiologia, nefro e terapia renal, a químio e a radioterapia, isso não tem como, não temos como parar. Oftalmologia. Oftalmologia, a consulta convencional, temos que parar, tá? Porque, assim, nós temos, por exemplo, o contrato com Laios. Ainda é um espaço pequeno, não podemos aglomerar, é uma recomendação. Por exemplo, mas a gente, temos as demandas judiciais, aonde a gente encaminha esses pacientes. Tem uma equipe, se surgem as demandas, a gente encaminha para os serviços. Urologia? Urologia, a mesma coisa. Tudo e qualquer procedimento que há uma necessidade maior, a gente, nós temos os médicos reguladores para ele avaliar essas situações, tá? E nós estamos na central, embora não atendendo o público, mas se um paciente que tem uma grande dificuldade, não está conseguindo conversar, a gente conversa com a nossa portaria e a gente recebe o paciente. Quer dizer, ele não sai sem atendimento. Ele não sai sem atendimento. Por causa do decreto, nós fechamos a recepção, mas deixamos lá ter, assim, toda a orientação. Foi um período também que muito se digitalizou, né? As pessoas foram para o digital e todo mundo acabou tendo que se aprender e reaprender a mexer com o computador, com a internet, com tudo mais. Vocês também se digitalizaram? Existe hoje uma plataforma na internet onde a pessoa faz os agendamentos ou não? Não, nós estamos trabalhando com o portal da transparência para que tenha mais informações. Já foi pedido, esse trabalho já foi iniciado, tá? Tem algumas informações que o paciente entrando com o CPF dele, ele consegue enxergar. Isso eu teria que ver com a TI nossa, porque estava em andamento, tá? O que a gente tentou trabalhar agora, assim, os setores, tipo a recepção, que tivemos que fechar devido ao Covid, esses funcionários, eles estão telefonando para os pacientes, buscando informação da necessidade do atendimento dele. Esse trabalho é importante, porque nós também pedimos para a secretaria, as teles atendentes, e a gente está fazendo esse trabalho, essa busca desse paciente. Rosinete, você falou em cardiologia já, né? Sim. A cardiologia está mantida? Está mantido. A cardiologia está mantida. E as gestantes de alto risco? Não parou. Gestante, mesmo não de alto risco, não pode parar. Pois é. Como que você para no pré-natal? Não se para. A gestante, ela não vai esperar, tá? Então, quando se fala alto risco, é porque o Hospital Júlio Milho, ele é referência para a gestante de alto risco. E o geral, tá? Ele é referência para a gestante de alto risco. O Santa Helena, ele já é para a gestante, né? Normal. Mas ele não parou. Não tem como parar. Tá? E onde que fica a central de regulação? Na Prainha Esquina com a Dom Bosco. Pra onde era o antigo Detran? Antigo Detran. Antigo Detran. Antigo Detran. Então, qualquer pessoa que queira marcar um procedimento, deve se dirigir até esse local? Não. Lá, a gente não atende para essa finalidade. O paciente, ele... O paciente, quando ele quer saber de um procedimento dele, ele deve procurar a unidade de saúde de referência. Todo bairro tem sua unidade de saúde. O que chega na central, via informatizado, é a solicitação dele online. Ele vai lá, porque às vezes ele não tem a resposta, aí ele nos procura. Mas ele deve procurar primeiro a unidade básica dele. Quer dizer, ele vai na unidade básica de saúde, procura o médico ali, faz a consulta, e ali o médico pede a cirurgia ou não? O serviço de saúde lá, ele insere no sistema a solicitação. Se naquela unidade básica, ele, o médico, o clínico geral, vê que ele necessita de uma cirurgia, ele vai encaminhar ele para um cirurgião geral. Aí ele solicita no sistema essa cirurgia. E as unidades básicas estão atendendo ou elas fazem parte desse... Não, nesse momento, eles estão atendendo o básico, creio, né? Nesse momento, as unidades básicas, eles estão atendendo a gestante, tá? As consultas no momento está parada. Consulta nenhuma. Consulta nenhuma. Então, quer dizer que cirurgias que não foram agendadas antes da pandemia ou antes do decreto, nesse momento não serão, porque não vai ter o atendimento lá na unidade básica. Na unidade básica não está tendo. E quando volta? Dependo do decreto. Dependo do decreto agora, né? Com 86 mortes em 24 horas, para onde estamos caminhando? Qual que é a tua opinião? Olha, a desobediência da própria população, tá? Creio muito nisso. E a falta de política de saúde. Estão colocando um telefone ali? São os telefones da central, é isso? É. 36145512. É. Fala da coordenação, tem... E da oncologia. Onde que está esse material aí, pessoal? Está no site da prefeitura? No site da prefeitura, né? Então, no site da prefeitura tem todos os telefones que você precisa para entrar em contato com a central de regulação. Ou... Aí, ó. A central de regulação de Cuiabá segue atendendo e cumpre recomendações contra o Covid-19. Está aí a informação que vem do site da prefeitura municipal de Cuiabá. Apenas acesso à recepção do complexo regulador. Está ali a fachada lá da central, é isso? É. Deixa eu te falar. A atenção básica, ela não está agendando. Porém, está tendo demanda espontânea. O profissional está lá. Demanda espontânea é o quê? O paciente chega com suspeito de Covid-19, ele é avaliado para ser encaminhado para a UPA. E se ele chegar com outro tipo de doença? Porque ele chega, ele é avaliado. Porque ninguém sabe até o primeiro momento se ele é um suspeito ou não de Covid-19. Até porque não tem gente morrendo só de Covid-19. Não, não tem gente morrendo só de Covid-19. Tanto é que tem a policlínica que atende só Covid-19, como tem a outra que não, que atende outras demandas. Luzinete, quero agradecer a tua presença aqui, o teu carinho de ter vindo aqui até o programa. Hoje, para a gente falar desse tema que é muito importante, havia uma confusão na cabeça das pessoas. Todo mundo falando, não vai ter atendimento, acabou, parou tudo, não tem cirurgia mais. Na verdade, tem. Os procedimentos estão sendo realizados, né? Estão, sim. Muito obrigado pela tua presença. De nada. Aí, eu não sei se você quer falar mais, se faltou alguma coisa, algum recado para a população, fique à vontade. Tá. Eu agradeço a todos, agradeço sim aos funcionários da central, que tem passado por uma dificuldade muito grande em relação a essa época de Covid, né? Tivemos alguns funcionários que foram positivados, mas foram receber a atenção devida. Eu agradeço a todos, muito obrigada, tá? Obrigado. Luzinete Siqueira, diretora de controle e avaliação e regulação da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Luzinete Siqueira, diretora de controle e avaliação da Prefeitura Municipal de Cuiabá.